Fala galerinha, beleza? Vinícius aqui e hoje eu vou jogar o jogo Brown Stars, que é um jogo assim, como é que eu posso dizer? É um jogo legal, só que assim, demora muito pra você, tipo, ter todos os mapas e, né? Aqui, ó, tem esse mapa novo aqui que eu desbloqueei, que é o Luta do Boss, que é você mais três pessoas e luta um contra um boss. É bem legal, então, são seis mapas, só que eu só liberei, eu só liberei quatro, mas mesmo assim é legal esse jogo. Assim, tem o pique-gema, que você tem que, você e o seu time, que são três pessoas também, tem que pegar dez gemas. Eu morri aqui só pra explicar pra vocês, ok? Aí, disso, dessas dez gemas, você tem que esperar quinze segundos depois pra você, assim, ganhar mesmo. E aí, depois desses quinze segundos, você ganha, se o ninguém do seu time for morto ou você for morto, porque, assim, não é muito fácil o pique-gema, eu não sou muito bom no pique-gema. Aí tem o Futebrown, que você e o seu time jogam futebol. Ai, é, eu tô quase morrendo, tô quase morrendo, tô quase morrendo, você vai morrer. E aí, disso, desse Futebrown, você tem que fazer dois gols. Se você tem que fazer dois gols, você ganha, senão você perde. E se ficar empatado, tem a morte súbita, né, logicamente, todo jogo tem que ter uma morte súbita. É sério, todo jogo tem uma morte súbita, vocês já perceberam isso? Então, é, é, basicamente isso o jogo. O jogo é você desbloquear novos personagens para zerar novos mapas que você ganha quando ganha muito troféu. E é só isso, aí você ganha uns personagens, aí tem esses personagens aqui. O que eu mais gosto é a Shelly. Mano, porque, assim, não tem personagem melhor do que a Shelly. A Shelly é forte, é fácil de, assim, usá-la, né? Porque, assim, se você criar um personagem que é forte, só que ele só ataca um ângulo reto, é muito ruim, é sério, é muito ruim, porque, sei lá, eu não gosto, fica meio ruim para movimentação. E, assim, são, tipo, muitos personagens, e aí, cada vez que você ganha mais troféus, você vai desbloqueando mais. Eu tô morrendo aqui só para explicar, ok? Eu não sou assim, normalmente. E aí, quando você ganha uma partida, você ganha oito troféus. E aí, se você perder, você perde quatro, dois ou um. Antes era mais que você perdia. Mas agora é menos. Felizmente, hein? Porque, assim, se não, tipo, ficaria muito mais difícil de zerar. Então, o jogo é basicamente isso. A Shelly aí, que é o meu personagem preferido, ela já tá classe, tipo, 16. 19, desculpa, gente. Aí tem aqui alguns personagens. Uma é a Shelly, que é classe 19. Tem a Nita, a Colt. A Nita, ela ataca uma bola de plasma. O Colt, que é esse carinha aqui, ele ataca só numa linha reta. Eu não gosto dele. O Bull, ele é mais ou menos a linha reta também. Esse daqui tá com a bebida. Essa daqui tá com, tipo, um cacto. E esse daqui eu ainda não joguei, mas acho que ele joga chiclete. Aí tem outros personagens aqui para você desbloquear. E, assim, é basicamente isso, né? São seis eventos, como eu falei. Tem o Pique Gema, o combate, né? Que vocês se matam, que não é muito legal, não. Aí tem o Fute Brown. E o Robô Chefão. E tem os outros eventos que eu ainda não desbloqueei. Então, o jogo é basicamente isso. É sério, espero que vocês joguem, porque é bem legal esse jogo. Se inscreva no canal e deixa um like. Então, tchau!